Estamos tomando coisa de poção Ah, mas aqui eu tenho que cantar, será que é isso? É isso, é isso, é isso Deja que solta a luna, deixa que se meta o sol Deja que caiga muito, para que empiece o estruar Deja que as esmeritas me venen de inspiração Para dizer que as esmeritas, muito bonitas, coração Eu sei que não há no mundo amor como alguém que me dá E sei que noche, não é noite, não é que sempre não é amor E sei que noche, não é noite Mentira É isso, é isso, é isso Aguanta, aguarda Vai crescendo É assim, não é? Não se pode fazer porque é essa pista Se for amanhã, se me siga vestindo Para que solta a sua conta Quando estou entre os braços E sempre me pergunto eu Quanto é o destino que contigo me pagou Por isso este dia Toda pela entregou a ti Tu que me diste um beso O que nunca te pedi Eu sei que não há no mundo Amor como ele que me diste E sei que noche por noche Porque sempre por si Como já comiou E sei que noche por noche Como já comiou Já comi a bebe minha mulher Vai crescendo Não creo que os anos nos antoñamos Vamos a comer Más e mais Venga que salga La luna Venga que salga Obrigado.